Fala, galera! Professor Juliano na área aí com vocês novamente. E, pessoal, nas nossas últimas aulas, nós estávamos falando aqui, já nesse livro 2, só que nós estávamos falando da Segunda Guerra Mundial, certo? Vimos quatro aulinhas ali sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a gente falou lá sobre o período do governo Vargas, a Era Vargas, e aí falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Quatro aulas sobre a Segunda Guerra Mundial. Certo? A Segunda Guerra Mundial acaba, então, em 1945. Após o fim desse conflito, nós temos um novo período da história, uma nova caracterização que a gente vai ter. Que época vai ser essa, então? Nós falaremos, então, agora sobre a chamada Guerra Fria, certo? Que é esse período imediato após o fim da Segunda Guerra Mundial, então, 1945, que vai até o ano de 1991, que daqui a pouco a gente vai começar a falar mais coisas sobre ele. Certo? Então, a gente tem aqui o teu livro 2, essa é a semana 5, a nossa primeira aula de Guerra Fria. E, pessoal, a Guerra Fria, ela é um... Veja, ela vai de 1945 a 1991. É um período enorme. E por que a gente chama de Guerra Fria? Por que esse período dura tanto tempo? Quais as características desse período? Então, olha o que a gente vai ver, galera. Introdução à Guerra Fria. A gente vai ver o que é, por que se chama Guerra Fria, quais as principais características desse período que a gente vai ter. E, além disso, falaremos sobre a chamada Doutrina Truman, o Plano Marshall, e retomaremos um assunto que nós já vimos nas nossas aulas de Segunda Guerra Mundial, que é a Conferência de Potsdam. Conferência de Potsdam, que foi quando os aliados se reuniram, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, para dividir a Alemanha, para desnazificar a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, é muita coisa que a gente tem para ver aqui. Só que, costumo dizer que Guerra Fria é um dos assuntos mais legais e mais interessantes que a gente tem. É um período muito bacana, porque a gente tem muitos filmes sobre esse período. A cultura pop aborda muito esses assuntos da Guerra Fria. E vamos lá, então, começar com as características que a gente tem aqui. Beleza? Então, como eu falei para vocês, galera, Guerra Fria vai de 1945 a 1991. A gente vai falar tudo o que a gente puder a respeito de Guerra Fria. Imagina, de 1945 a 1991 é muito tempo. A gente não vai conseguir ver todos os aspectos extremamente detalhados. Isso demandaria um curso específico só de Guerra Fria. Sem exagero nenhum. É um assunto extremamente debatido, porque é um assunto recente. E vamos lá entrar direto nesse assunto aqui. Esse período, então, vai se iniciar com o fim da Segunda Guerra Mundial. E tem o seu término com o fim da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. O que acontece? Antes da Segunda Guerra Mundial, até durante ela, o mundo era multipolarizado. A Europa era considerada a senhora do mundo nesse período. Os países europeus tomavam conta da hegemonia. O que significa a palavra hegemonia? Significa ter o domínio. Então, os países da Europa vão estar ali, como é que eu posso dizer, sendo os principais influenciadores, serão também os países mais ricos. E após a Segunda Guerra Mundial, isso vai se alterar. Nós não teremos mais potências espalhadas pela Europa. Nós teremos duas superpotências. E é diferente. Qual é a diferença? É que aqui você vai ter, de um lado, os Estados Unidos da América, e do outro lado, a União Soviética. Então, são superpotências. Não tem como a gente comparar essa dimensão de poder do período da Guerra Fria com os períodos anteriores. Os Estados Unidos vai ter muito poder, vai ter muito dinheiro, vai estar extremamente militarizado, e a União Soviética também. Nós chamamos esse período, galera, de um período de bipolarização mundial. O que é bipolarização? Bi vem de dois. Polarização vem de polos. Bipolarização é um período que nós temos, então, dois polos, extremamente opostos, que já já a gente vai chegar nessas características ali. Certo? Marcamos, então, o fim da hegemonia europeia. Temos um detalhe importante nesse período, que é a chamada Corrida Armamentista. O que é isso? Como que a gente considera o fim da Segunda Guerra Mundial? As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Você precisa lembrar que, nesse período da guerra, a guerra já estava acabada, basicamente. Então, por que os Estados Unidos soltou essas duas bombas? Para demonstrar o seu poder militar. Para quem? Para a sua grande rival, que ainda fazia parte do mesmo grupo, é estranho, né? Que é a União Soviética, no caso. Você tem, então, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, batalhando do mesmo lado. Só que você tem uma... Como é que eu posso dizer para você? Um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Por mais que Estados Unidos e União Soviética fizessem parte do mesmo grupo durante a Segunda Guerra Mundial. Qual a diferença? Estados Unidos, capitalista. União Soviética, socialista. Então, os Estados Unidos, quando está chegando próximo do fim da guerra, estoura essas bombas, solta essas bombas lá no Japão para demonstrar para a União Soviética. Ó, se acabar a guerra e se vier para o meu lado, você vai se ver comigo. Olha o que a gente tem guardado para vocês. É esse o tipo de armamento. Então, é para tentar amedrontar os soviéticos o uso dessas bombas. Claro que também é para testar, para colocar em prática, para ver tudo o que eles já haviam estudado. Então, você tem essa disputa armamentista, tanto de um lado quanto do outro. Quando os Estados Unidos soltou essas bombas atômicas, a União Soviética já foi correndo atrás para tentar também desenvolver a sua bomba atômica, as suas energias nucleares. Que, inclusive, na década de 80, nós temos uma catástrofe nuclear que acontece numa das repúblicas ali da União Soviética, que é em Chernobyl. Mais para frente a gente fala sobre isso, tá? Outro detalhe. Nós temos nesse período a guerra de propaganda e de informação. Depois eu volto aqui. Vamos analisar essa imagem que eu coloquei para vocês. Olha que bonitinho. Mundo bipolar. O que significa isso, galera? Significa que, de um lado, você tem os Estados Unidos da América como sendo uma superpotência, e aqui, do outro lado, você tem a União Soviética sendo a outra superpotência. E vejam, as características que a gente tem de cada um. Isso aqui é extremamente importante. E bonitinha essa imagem aqui, né? Batalhei para achar. De um lado, você tem os Estados Unidos, que defende os ideais capitalistas, defende os ideais da democracia e os ideais liberais. E, do outro lado, o que você tem? A União Soviética. Como o próprio nome já diz, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse país, essa organização, vai defender o socialismo. Vai defender o comunismo, né? Então, vem aqui comigo no quadro para vocês verem o que isso está querendo dizer, tá? Por que a gente chama de período de bipolaridade? Você tem aqui a Terra sendo dividida. De um lado, você tem os ideais dos Estados Unidos da América. E, do outro lado, você vai ter os ideais da União Soviética. Que são os ideais que eu coloquei aqui para vocês. Isso aparece também nos quadrinhos da Marvel, por exemplo. Você vai ter lá... Muitos vilões aparecem sendo soviéticos. Você tem também, no final da década de 80, os filmes do Rock Balboa. Você tem sempre um vilão lá, o Ivan Drago, sendo o comunista. Que eles vão para lá e demonstrando toda essa vilania soviética. De um lado, os Estados Unidos. Defensor do capitalismo. Do outro lado, União Soviética. Defensora do socialismo. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, nesse período aqui, a gente vai ter essas duas superpotências se firmando. Querendo uma ser maior que a outra. E por que a gente chama esse período de Guerra Fria? Aí que está um detalhe importante. Porque essas superpotências eram extremamente poderosas. Elas tinham um poder bélico. O que significa poder bélico? Significa armas. A quantidade de armas e a potência que essas armas possuíam. A União Soviética, no decorrer da Guerra Fria, também vai desenvolver os seus armamentos nucleares. Então, você tem duas superpotências, com conflitos ideológicos entre si, com armas nucleares. Você tem, de um lado, os Estados Unidos espalhando os ideais capitalistas. E, do outro lado, a União Soviética espalhando os ideais socialistas. Influenciando tanto de um lado quanto do outro. Então, você tem os Estados Unidos querendo manipular um lado e a União Soviética do outro. Você tem os países sofrendo a influência direta dessas duas ideologias. Então, imagina. Você tem esses ideais acontecendo e essas duas superpotências possuem armas nucleares. O período da Guerra Fria, então você não vai ter os Estados Unidos entrando em conflito diretamente com a União Soviética. Eles vão participar de conflitos apenas com financiamento militar. Ou, por exemplo, se a União Soviética se intromete numa decisão, os Estados Unidos não vão naquele país se intrometer. Ou, quando vai, financia armas, fornece armas e treina os soldados. Mas embate direto entre Estados Unidos e União Soviética você não tem. Por quê? Porque isso poderia acabar chegando em proporções inimagináveis. Utilizando bombas atômicas. Por exemplo, os Estados Unidos usam uma bomba atômica contra a União Soviética. Não ia acabar apenas a União Soviética. Isso poderia acabar com a Terra. Poderia acabar com o mundo. Então, uma guerra que ia levar o fim de si próprio não é algo vantajoso nem para um lado nem para o outro. Só que ambos os países queriam demonstrar que possuíam esses armamentos para não ficar inferior ao outro. Certo? Esse período aqui, então, só para você ver, de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos. A gente tem aquela visão de que a Europa fica muito distante dos Estados Unidos. Só que perceba, aqui nós temos o Estreito de Bering, que é 85 quilômetros que vai distanciar o Alasca da União Soviética, da Rússia. É muito perto essa distância aqui. Então, os submarinos nesse período de Guerra Fria vão passar também pelo Mar do Norte. A gente não tem apenas aproximações pelo Atlântico ou pelo Pacífico. Então, nesse período aqui, galera, deixa eu voltar antes aqui, tanto Estados Unidos quanto União Soviética vão se utilizar de propagandas. Os Estados Unidos vão tentar se promover para o mundo e espalhar os ideais do capitalismo. E a União Soviética vai tentar se expandir para o outro lado também, defendendo os ideais comunistas e socialistas. Isso, essas guerras vão acontecendo. Essas disputas, melhor dizendo, de propaganda. Aqui, nós temos a chamada Cortina de Ferro. O que foi essa Cortina de Ferro? Winston Churchill, que não era mais aqui primeiro-ministro da Inglaterra, no ano de 1946, diz o seguinte, A União Soviética está, e alguns países do leste europeu, estão protegidos por uma Cortina de Ferro. O que é essa Cortina? Aqui, sabe quando você desce a Cortina da tua casa? Aqui você está descendo uma Cortina, passando toda essa faixa vermelha aqui. São os países de influência direta da União Soviética. Então, a União Soviética está aqui, só que ela exerce uma influência enorme sobre esses países que a gente está vendo desse lado. E aqui você tem uma Cortina de Ferro, em que a União Soviética comanda. Então, do lado ocidental, você vai ter os Estados Unidos influenciando e financiando esses países aqui, enquanto que do outro lado você tem a União Soviética influenciando aqui, e qualquer outro lugar no mundo que precisasse de uma ideia, de uma ajuda, até mesmo financeira, e quisesse ser um país comunista, a União Soviética ia estar lá. A gente já vai falar sobre isso na nossa próxima slide aqui. Nesse contexto todo que a gente tem, inclusive o livro didático de vocês tem uma pagininha bem legal sobre isso, eu não coloquei porque preferi esclarecer, os Estados Unidos desenvolvem a chamada Doutrina Truman. Por que Doutrina Truman? Por causa que o presidente dos Estados Unidos era o Harry Truman. Então, ele fez uma política de financiamento para a reconstrução da Europa. Galera, a Europa vai ficar completamente destruída após a Segunda Guerra Mundial. A França, a Inglaterra, a Alemanha, né? Muitos países vão sofrer por causa da Segunda Guerra Mundial e não terão condições de se desenvolver. E aí, os Estados Unidos aproveitam o seguinte, o presidente Harry Truman anuncia que ele vai defender, olha o que eu coloquei, que ele defenderia países capitalistas da ameaça do comunismo. ele decide que ele vai investir dinheiro, depois no plano Marshall que a gente tem aqui, né? Vai ser investido dinheiro nos países da Europa para que eles se reconstruam internamente, tá? Por que então que a Doutrina Truman vai existir, galera? Porque eles querem que os países tenham medo do comunismo, não se tornem comunistas também e apoiem cada vez mais os ideais democráticos, os ideais liberais, os ideais capitalistas, né? Então, a Doutrina Truman, os Estados Unidos falam, algum país que estiver precisando de apoio, de luta contra o comunismo, a gente vai ajudar. O plano Marshall, né? O Marshall era o ministro lá que colocou em prática esse plano de financiamento de reconstrução da Europa. Inclusive, o Marshall ganha um prêmio Nobel da Paz por causa dessas ações que ele teve, tá? É um plano para a reconstrução europeia bancado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fazem aquilo ali. Faz a Doutrina Truman e faz o plano Marshall. Você acha que a União Soviética vai ficar vendo tudo isso e não vai agir? Não. A Guerra Fria é um conflito ideológico, sobretudo. Se os Estados Unidos fazem alguma coisa, a União Soviética vai reagir. Se a União Soviética faz alguma coisa, os Estados Unidos reagem do outro lado. A gente vai ver isso quando chegarmos na corrida armamentista e corrida espacial, quando eles vão tentar conquistar o espaço. Depois a gente chega lá. A União Soviética, como uma resposta em resposta ao plano Marshall, vai criar a chamada Comecon. Antes da Comecon, eu estava estudando hoje de novo sobre esse assunto, e a União Soviética criou um outro plano em resposta ao plano Marshall, chamado Plano Molotov. É o nome do plano. Por causa do cara que criou lá, era o Molotov, o ministro de Relações Exteriores da União Soviética. Esse Plano Molotov, depois se transforma na Comecon, o que era a Comecon? Um conselho de assistência econômica mútua. Enquanto os Estados Unidos querem financiar a reconstrução desses países da região do Oeste da Europa, a União Soviética cria, então, o Comecon para ajudar esses países aqui de dentro da cortina de ferro a se reconstruírem. E um detalhe importante que a gente vai ter aqui é que, claro, você tem que perceber que a União Soviética quer defender os ideais socialistas, combatendo os ideais capitalistas, e vice-versa. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Além desses pactos militares, perdão, desses pactos econômicos, nós temos alianças militares que estão se desenvolvendo. Os Estados Unidos cria a chamada OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até os dias de hoje. É um agrupamento de potências que buscam ajuda mútua. Se um dos países sofrer algum... algum dos países pertencentes à OTAN sofrer algum ataque, todos os países devem reagir juntos. Certo? Isso criado pelos Estados Unidos. Abaixo, a gente tem o Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? Lembra? Se os Estados Unidos fazem alguma coisa, a União Soviética também vai fazer algo para não ficar quieta. A União Soviética cria um grupo militar do bloco soviético. Olha o nível que a gente está vivendo aqui, galera. O perigo de dar uma treta muito louca era muito grande. E realmente muitas guerras vão acontecer influenciadas tanto por um lado quanto pelo outro. Tanto pelo capitalismo quanto pelo socialismo. Certo? Então, só para a gente lembrar, temos também a chamada Conferência de Potsdam. O que foi a Conferência de Potsdam, galera? Acontece em 1945. E qual foi um dos maiores males da Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo. O nazismo. Então, o medo que existia no mundo era de que o nazismo pudesse retornar, pudesse ressurgir na Alemanha. Para que isso não acontecesse, os países aliados da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, decidem que a Alemanha deveria ser dividida entre eles. A Alemanha ficaria dividida dessa forma, como realmente ficou. Você tem, então, essa parte laranjada que eu estou mostrando para vocês fica sob o domínio da União Soviética. As demais partes aqui ficam sob o domínio amarelinho dos britânicos, verde dos franceses e amarelo dos Estados Unidos. Quando, na verdade, essa parte que não pertence à União Soviética vai ser toda unida. Toda, basicamente, comandada e influenciada pelos Estados Unidos. Por quê? Por causa que os Estados Unidos é o único país que não teve conflitos diretos no seu território. Portanto, os Estados Unidos, enquanto os outros países estavam em declínio, os Estados Unidos estavam se desenvolvendo cada vez mais. E aqui, aclaro, essa divisão surge, então, países diferentes. O país que fica do lado ocidental é a chamada República Democrática Alemã. Perdão, República Federativa Alemã. Do outro lado, que é o país dominado pela União Soviética, nós temos a República Democrática Alemã. E outra coisa importante, galera, a divisão de Berlim também vai acontecer. nós temos a divisão da Alemanha, mas não bastou isso. Eles querem dividir também Berlim, que era a capital. Então, onde ficava Berlim? Onde fica Berlim? Aqui, ó. E essa região é uma região dominada pela União Soviética. E essa cidade era dividida. Então, você tem essa divisão e dentro dessa cidade a cidade era dividida também novamente. E de um lado, claro, do lado de cá você tem dominada Berlim Ocidental, dominada pelo capitalismo, e Berlim Oriental, dominada pela União Soviética. E depois, mais pra frente, nós veremos o surgimento do chamado Muro de Berlim, que vai dividir a cidade de Berlim que ficava aqui no meio. Aqui, galera, é só uma frase que a gente tem que durante o período da Conferência de Potsdam inúmeras discordâncias ocorreram, só que algumas coisas também foram combinadas. tipo isso aqui. Tá no teu livro. Só houve consenso quanto a quatro ações prioritárias na Alemanha. Desnazificar, ou seja, acabar com o nazismo dentro da Alemanha, tomar todas as medidas possíveis pra que o nazismo não volte a dominar e nem a existir. Desmilitarizar, eles querem desarmar totalmente a Alemanha de novo. Decentralizar a economia e reeducar os alemães para a democracia. Ou seja, educar os alemães pra que eles não se permitam novamente serem comandados por um totalitarismo como foi o totalitarismo do Adolf Hitler. Certo? Então, vejam que aqui nós temos, galera, durante esse período de Guerra Fria, nessa fase inicial da Guerra Fria, os Estados Unidos tentando apoiar o lado capitalista e defendendo esse lado capitalista e do outro lado a União Soviética vai servir também de protetora pros países que se diziam que buscassem ser socialistas. E essas disputas elas vão acontecendo. O desenvolvimento armamentista também vai ser muito presente e isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Ok? Galera, essa nossa aula é uma aula, essa primeira aula é uma aula mais introdutória porque esse assunto é extremamente extenso. O que você tem que levar de pontos importantes daqui que aparece muito em provas é o Doutrina Truman, Plano Marshall, Comecon e o Pacto de Varsóvia. São essas organizações que surgem no decorrer desse período inicial da Guerra Fria. Certo? E isso é só o começo, galera. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar especificamente sobre a corrida armamentista, sobre a corrida espacial, as disputas que vão continuar acontecendo. Não se esquece, Guerra Fria é disputa de duas superpotências. De um lado, Estados Unidos e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? As atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês irem realizando. Certo? Eu sou o professor Juliano César. Até a nossa próxima aula. Tchau!